Salve galera do Clássico, Panetinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um bug que saiu, para quem não sabe, já liberou todas as missões aqui do Antílota. Todas não, praticamente todas. E liberou essa nova parte aqui para a gente poder estar explorando, beleza? Quem descobriu esse bug aqui foi o Michael Oliveira. Ele mandou lá o print no grupo do WhatsApp, quer dizer, no meu privado do WhatsApp, beleza? E eu decidi trazer para vocês aqui como que funciona. Simplesmente a gente vai direto para essa parte que eu vou mostrar para vocês. Não precisa estar fazendo eliminação de nenhum inimigo por enquanto. Certo? A gente vai até naquela parte, para a gente poder começar a dar danos nos zumbis que tem aqui, galera. A gente precisa estar destruindo um casulo que tem lá na frente, certo? Vou mostrar para vocês aqui o melhor caminho. A gente vai na maciota por aqui, sem esses zumbis estarem encontrando a gente. Esse daqui, eu não vou deitar ele, tá? Vou fazer isso com esse daqui, ó. Um de 80 de life, beleza? Tem que ser rápido, vai tirar ali a vida dele e o outro aqui também, ó. Vou fazer a eliminação dele porque ele já não correu em cima de mim, certo? E agora eu vou aproveitar aqui e vou atirar no casulo, tá, ó. Certo? Destrói o casulo. Agora você consegue fazer a eliminação desses zumbis aqui, ó. O bug agora, galera... Eita, pega, até passei. É aqui, tá, ó. Você tem que trazer eles para cá. Eles não acertam. Só esse... Ó, tem um ali que está me acertando. Você tem que... Deixa eu fazer a eliminação logo deles aqui, ó. Porque esse aqui, ele solta o gás. Tem que tomar cuidado com o gás, ó. Pronto. Não deu tempo dele soltar o gás. Você vai atrair aqui... Pode ver que tem um cantinho que você tem que encontrar. Tem que tomar cuidado porque senão os zumbis, eles podem te travar aqui, tá, galera? É isso mesmo. Os zumbis podem estar te travando. Vou mostrar aqui para vocês como que faz, tá? Certinho. Pode ver que a gente entrou aqui. Já foi tranquilo. Primeiro, você tem que fazer a eliminação daquele casulo ali, tá? Porque se você não fizer a eliminação do casulo, os zumbis, eles vão só, tipo, cair e não vai morrer, tá? Deixa eu atrair esse aqui, ó, para eu mostrar para vocês, ó. Vamos atrair um por um. Mais um salve aí para o Michael, de Portugal, mano. Um grande salve para geral aí de Portugal. Ô, rapaz, passei. Haha, passei, passei para o negócio. É que meu brilho, a bateria do meu celular já está acabando. Ó, você atrai ele para cá. Eita, está vendo, ó? Ele travou, tá, galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Travou a gente. Você tem que vir por aqui, ó. Acabei fazendo errado, tá vendo? Não faça isso. Vamos atrair ele aqui de novo. Ó, tem que ser bem aqui, ó. Ele tem que ficar atrás dessa pedra. Tá vendo, ó? Você tem que atrair desse lado. E ele tem que ficar aqui, ó. Beleza, ó? Vamos ver. Tá vendo? Opa! Se ele te acertar aqui, ó. Tem que deixar ele travado ali. Se ele ficar na sua frente... Deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Deixa eu ver se dá para ele... Ó, se ele ficar aqui, ele vai te acertar. Tá vendo, ó? Aí não tem como fugir. Ele vai te travar, que foi o que aconteceu ali. Beleza? Tem que deixar ele bem ali na frente. Vamos pegar aqui que os zumbis estão dropando muito ponto, cara. Tá dropando muito ponto mesmo. Deixa eu atrair outro. Vamos lá. Vamos atrair esse daqui. Vou mostrar tudo para vocês. Grande salve aí mais uma vez para o Michael. Ó, ele já viu o tropego. Tropego. Tem que tomar cuidado com esse tropego aqui, tá, galera? Então vamos atrair ele para cá. Sempre deixando ele nessa posição. Não deixa ele entrar para aquela parte ali, tá? Se ele vir para aquela parte ali, vai dar erro. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha, ele está acertando. Vem aqui. Acho um cantinho que ele não te acerta. Certo? Deixa eu colocar aqui. Encher a vida. Opa. Opa. Ó, não está acertando, tá? Encontra um canto, um ladinho de boa. Inclusive o zumbi não vai te acertar. Mais uma vez lembrando, tome muito cuidado para ele não te prender. Opa, minha bateria. Para ele não te prender, tá? Nesse caso, acontecer qualquer coisa, é só você colar pasta. Que você não perde os seus itens no jogo, né? Então vamos voltar aqui de novo para a gente poder estar fazendo a eliminação de outro. Vamos atrair todos aqui, ó. O que tem aqui no mapa. Esse daqui nem precisa a gente estar atraindo para lá. A gente já consegue na maciota mesmo. Beleza? Está fazendo a eliminação dele. Certo? Agora vamos atrair o outro aqui. Cadê ele? Deixa eu matar logo esse multípulo aqui. Não dá ponto nenhum. Aí a gente vai dar uma nas costas dele aqui, ó. E corre. Opa, não foi? E corre, certo? Ele nem acertou a gente. De boa. Atrai ele para cá. O bom mesmo é você atrair um por um, tá? Porque se juntar muito zumbi aqui, que nem vocês viram que pode estar acontecendo aquele erro ali. Aí é fatal. Beleza? Pronto. Já fizemos a eliminação dele. Vamos esperar o tropego vir aqui, ó. Mais ou menos nesse canto aqui, certo? Só encorra a mochilinha. Ai, caraca. Vamos ver se ele vai acertar. Ó, de primeira não acertou, certo? A gente faz a eliminação dele. Dá para fazer na lança de madeira. Aqui o local é facinho, tá, galera? Mas o quanto que der para a gente poder estar economizando é importante, certo? E aqui, com a lança de madeira, se você vier, é que eu vim assim normal, né? Sem lança de madeira nem nada. Aqui a gente pode estar fazendo, ó, batendo ele aqui, ó. E sair correndo, certo? Ó, puff. Correu, tirou 96 de life. Por causa do meu dano do meu facão também é muito bom, né? Vamos voltar aqui e a gente atrai ele para cá. O ruim desse daí é que ele solta aquele gás, tá? É meio sinistro. É o zumbi do gás. Vamos achar uma posição que ele não bate... Olha, ele chegou muito... Ó, não bateu. Perfeito. E não soltou o gás também. Então, muito bom. Já pegamos aqui as recompensas tudo. Para lá a gente já fez a eliminação de todos os zumbis. Agora é só você arrastar os zumbis que ficaram para trás aqui, ó. Deixa eu fazer a eliminação desse bichinho aqui. Daqui a pouco já está resetando, então não tem problema. E tem a live aí que eu publiquei, galera. Com todos os itens que precisa para estar montando esta ponte, certo? Esse aqui a gente faz a eliminação dele. Bem tranquilo. Aquele outro ali, a gente atrai ele. Deixa eu ver se tem mais algum zumbi para cá. Acho que não. Tem, tem sim, ó. Vamos atrair esses zumbis. Ó, é um normal. Poderia ter... Esse aqui... Vamos atrair para lá também. Não tem problema não. O outro já viu a gente também. Agora vai ficar mais overpower. Porque dois zumbis viu a gente. Beleza? Vamos atrair eles para cá, ó. É extremamente importante você não atrair muito zumbi, tá? Pode ver que um até ficou meio travado ali no meio do caminho. Ó, eles não... Ó, estão acertando. Encontro o canto que eles não acertem. Opa, usei até o kit aqui. Pera aí. Opa. Ó, aqui ele não está acertando. Só está o outro ali. Vamos encontrar um canto aqui que ele não acerta. Que ele não acerta. Opa. Rapaz, esse aqui é chato, hein, mano. Tem que evitar trazer esse aqui para cá, tá? Ele solta esse gás aqui, ó. E não é sucesso não se ele fizer isso, né? Beleza? Já fizemos a eliminação. O tropego está vindo ali. Certo? Vamos arrastar ele. Opa. Ó, não está acertando. Perfeito. A gente faz a eliminação aqui dele. O mais chatão mesmo é esse do gás. Beleza? Já ganhamos pontos para dedéu aqui. Um monte de recompensa. Eu acho que ele não tem mais nenhum inimigo aqui não, cara. Só tem que tomar cuidado aí justamente por conta daqueles zumbi toques. Porque esse daqui eu acho que não precisa. Deixa eu ver. Ó, ficou bem do lado da planta, cara. Toma. Eita, pega. Beleza, já era. Subiu, pegamos. Agora vamos ali no outro, o último. Vamos chamar esse propagador para lá. Ó. Beleza? 104 de live, cara. Vamos achar um canto aqui para ele, ó. Vamos voltar e a gente fez a eliminação de todo o zumbi já. Vamos chamar ele para cá, que a gente tem que achar uma posição aqui para ele. O ruim mesmo é que ele fica soltando, mano, esse gás. Esse daqui... Olha lá, ó. Aí não tem o que escapar, tá, galera? Tem que bater nele, ó. Já era. Esse daqui, ele é um zumbi que não dá para a gente estar fazendo muito isso daqui, não. Tente deixar eles por último, esse zumbi aqui, tá? Os outros é tranquilo. Só você achar a posição ali o mais chato em todos os bugs realmente que a gente encontrou. É esse que solta o gás. Beleza? Então, galera, fizemos a eliminação aqui. Mais uma vez lembrando aí que está tendo um bug secreto. Então, entra no grupo aí do WhatsApp para a gente poder estar enviando o link para vocês. Beleza? Aqui também, na live que eu fiz, eu mostro todos os itens para poder estar produzindo a ponte. Beleza? Então, é isso. Se você gostou aí, deixe seu likezão no vídeo. Se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui! Tchau!